Há uma regra da retórica clássica que diz que o orador deve começar por se desqualificar e há quem o faça de uma maneira que quer dizer exatamente o contrário. No meu caso, a desqualificação é honesta, porque eu não sou historiador de arte, eu sou um historiador cultural e um musicólogo. Ou seja, é nessa perspectiva, foi nessa perspectiva que li este livro. Desde lá fiquei muito sensibilizado pelo convite e evidentemente que eu teria de aceitar, tendo em conta que os autores, o Presidente Alceão é um amigo, um colega, que eu tenho maior estima, maior respeito, porque por outro lado houve a intersecção milagrosa do nosso, do meu colega Celso Matias da Silva, que é o nosso beirão residente aqui na Fundação, a quem eu também não podia dizer que não, mas assim que o livro me chegou, digamos, a tarefa passou a ser uma obrigação de amizade para passar a ser um gosto muito grande, porque fiquei, desde logo, muito impressionado pela qualidade do trabalho que aqui está a estar presente, mesmo na ótica de um leitor que não é estritamente da história da arte e que trabalha sobre a história da cultura, sobre a história das ideias em várias áreas. Eu começaria por vos contar uma história, uma espécie de parábola histórica que não tem nada a ver nem com a Sertã, nem com a Fundação Goubenquia, mas que eu acho que é útil. É uma história que muitas vezes é utilizada, foi contada, por exemplo, pelo professor José Matoso, várias vezes, sobretudo num livro que ele tem pequenino, chamado A Identidade Portuguesa. E é uma história muito simples, o rei Dom Luís ia um dia no seu iate, navegando ao longo da costa, vê uma lancha de pescadores e pergunta-lhes, ó boa gente, sois portugueses? E os pescadores disseram, não, meu senhor, somos da costa da pova de Varzim. E toda a gente acha sempre muito engraçada esta história, que na realidade tem um lado divertido, mas tem um lado muito sério. E esse lado sério, o que é que quer dizer? Quer dizer que estes senhores pescadores sabiam perfeitamente que faziam parte do reino de Portugal, sabiam que aquele senhor era o soberano deles, sabiam que falavam a mesma língua, sabiam que tinham a mesma religião, mas também sabiam que o conjunto da cultura portuguesa era um mosaico de identidades locais. Sobretudo num período em que as comunicações eram difíceis, que as gerações se subiam no mesmo espaço, que os rituais todos do nascimento, do casamento, dos filhos e da morte, se processavam todos num mesmo ciclo localizado, e portanto que havia continuidades culturais localizadas, e que a soma da identidade portuguesa era na realidade o conjunto desse mosaico com todas as suas diferenças. Porquê é que eu achei que era oportuno lembrar esta história? Porque na realidade, muitas vezes, quando nós escrevemos histórias de Portugal, ou histórias da arte em Portugal, ou histórias da cultura portuguesa, estamos a tentar fazer generalizações, e até muitas vezes estamos a fazê-las de uma maneira um bocadinho complexada, tentando ver como é que em Portugal aconteceram coisas parecidas com aquilo que nós estudámos na história de França, ou na história de Inglaterra, ou na história da Alemanha, e na realidade temos uma grande falta de estudos locais. Temos falta de estudos sobre cada um dos artistas, mas temos também falta sobre cada uma destas peças do puzzle, que nos ajudam a pensar no que foi realmente a prática cultural e artística do nosso país ao longo dos séculos. E isso é particularmente verdade nas regiões periféricas em relação à capital, ou seja, nas regiões do interior, em que tende a haver menos investigação, tende a haver menos atenção da parte dos investigadores, e que, portanto, tendem a ser esquecidas, até numa perspectiva que é historicamente muito injusta, porque, na realidade, praticamente até ao século XIX, a cultura portuguesa é poli-centrada. Quer dizer, esta ideia que tudo acontece em Lisboa, ou quando muito, um bocadinho no Porto, é uma coisa que começa a acontecer, sobretudo no século XIX, até ao século XIX, e desde a fundação da nacionalidade, que a realidade da vida cultural portuguesa era muito dispersa, era muito descentralizada, e, portanto, encontramos, como é aquilo que se depreende deste livro, designadamente, encontramos produção artística de grande qualidade, e, muitas vezes, de grande contemporaneidade, em relação ao período em que foram feitas, em sítios que nós pensaríamos que seriam, entre aspas, periféricos. Na realidade, o que é que nós vemos a partir deste livro? Porque esta região, lá do centro do Val do Zezo, esta região da cortiçada tradicional, enfim, correspondente mais ou menos aos conselhos da Certei, de Proença Nova, mas também dando um saldinho para a dação também, porque estas coisas, as fronteiras administrativas nem sempre correspondem às fronteiras culturais e efetivas. O que é que nós vemos? Vemos uma densidade de produção artística, uma quantidade de casos de produção artística, uma qualidade média das coisas, e uma continuidade que fazem com que nós percebamos que há ali uma atividade muito intensa ao longo destas gerações sucessivas que dão caráter a cada local. Portanto, mais ou menos, quem leu alguma coisa sobre arte deste período, e desenhadamente os estudos do professor Vitor Serrão, já tinha ouvido falar da matriz ou da Misericórdia da Sertã, ou da Misericórdia de Proença Nova, ou do seminário de Sarnastro do Bom Jardim, eram umas referências que nos apareciam assim espastas, mas eu não tinha a menor ideia da maneira como esses picos da pirâmide se integravam numa massa compacta, tão interessante e tão densa, e tão contínua, de produção artística deste tipo. E depois cheguei a saber, eu sou um Lisboeta sem terra, não é como todos os Lisboetas, mas devo dizer que uma boa parte da minha família está mesmo ali ao lado, em Castelo Branco, mas fiquei a descobrir que havia que havia património importante em Passaria, em Palhaes, a Santo António e o Marmoleio, na Várzea de Cavaleiros, na Várzea de Seixo, na Várzea de Santa Apelona, na Oterra da Lagoa, em Cardigos, em Emêndola, no Carveio, ou seja, que esta mancha territorial coberta pelo livro está carregada de património, e fiquei muito feliz e muito orgulhoso disso. Há alguns fatores de continuidade que nós nos apercebemos, do ponto de vista histórico, por detrás desta produção, porque esta produção não é uma produção popular, não é uma produção de arte, digamos, instintiva, é uma produção que pressupõe que há elites locais com poder político e poder económico suficiente para pagar, designadamente, artistas de grande nível nacional e encomendar obras para ali. E nós percebemos que isto faz sentido quando pensamos que estamos em terras dos hospitaleiros, estamos em terras, depois, na sequência disso, do Priorado do Trato, e que, a partir de meados do século XVII, estamos em terras da Casa do Infantado, que não era brincadeira, a Casa do Infantado foi uma invenção da Casa Real, da Dinastia de Bragança, quando seguiu ao trono, incorporou os territórios do Tocado de Bragança. E depois, tratou de criar uma espécie de dependência da Casa Real, indireta, para o filho segundo da Casa Real, a Casa do Infantado, na qual foi ponte todas as terras confiscadas aos membros da grande dobreza que tinham tomado o Partido de Castela na Guerra da Restauração, mais ao Duque de Caminho, ao Marquês Vila Real, que tinha, que tinha um, supostamente, feito um atentado contra o Dolo João IV, e, portanto, a vontade era que a Casa Real, direto ou indiretamente, tivesse, mão, uma grande quantidade de território do país, e cá está esta região, de repente, também a ser puxada para este lado, também apoia a ligação com o Patrocínio Real de uma forma mais importante. O que é que é interessante também ver neste fenómeno? é este cruzamento entre o Patrocínio Local e o Patrocínio da Croa. E nós percebemos que a coisa se joga num primeiro momento. São as forças locais, são os grandes senhores locais, é o padroado, é o priorado, por exemplo, são os cavaleiros do hospital antes do priorado, e depois há uma ligação à Casa Real e nós percebemos que há ali etapas sucessivas o que é que é interessante? Quando são as elites locais, o que é que elas tentam fazer? Tentam concorrer com as outras elites das outras peças do mosaico. Há alguns tipos de Vila Real, de Bragança, fizeram, mas porquê que nós não o devemos ter também? E foram buscar, foram buscar este pintor de grande qualidade, depois nós vamos buscar o outro que ainda é mais prestigiado, acabou agora de trabalhar numa obra do rei. e esta vontade de concorrência faz com que depois encontremos uma discussão muito interessante dos grandes autores que não estão limitados a fazer coisas na esfera de influência direta da Croa à volta do Palácio do Rei e vão estar a fazer obras de algum relevo, de alguma massa, um pouco por todo o país. depois, aqui o que é muito interessante também rir é que se quisermos fazer uma história de tempo longo, ou seja, não estar a ver propriamente peça por peça, obra por obra, encontramos aqui uma continuidade muito grande que é uma maneira de olhar para o mundo típica da Contra-Reforma. Com um pé ainda, com raiz ainda na visão medieval, mas com muito moldada pela Contra-Reforma, pela reação católica ao desafio moderno que a Reforma tinha trazido no século XVI. E a Contra-Reforma é também uma reforma, ou seja, a Contra-Reforma não é o regresso à Idade Média, a Contra-Reforma é uma maneira moderna de responder ao desafio da Reforma sem cortar amarras com a tradição medieval. E, portanto, o que é muito interessante ver é esta maneira como entre um renascimento tardio, um maneirismo e um barroco, e um pós-barroco já quase à beira do classicismo no final do século XVIII, nós encontramos uma continuidade sobre uma maneira de estar, uma maneira de olhar para o poder como uma coisa integrada, com duas faces, uma moeda com duas faces. De um lado, o poder do rei, do outro lado, o poder de Deus. Ou ao contrário, se queremos ir por ordem de importância. Uma coisa sustenta a outra. Uma coisa é a face oposta da outra. Uma coisa não existe sem a outra. Esta ideia de uma ordem estabelecida em que a legitimidade do poder do rei depende também da legitimidade da própria divindade que legitima o rei. E, portanto, afirmar o poder do rei é uma forma de honrar a Deus. E a honrar a Deus passa também por honrar o rei. E estas obras são obras de devoção, são obras de oração, mas também são obras de declaração de lealdade ao rei, de lealdade à coroa, de lealdade ao eleito que o Senhor nos deu por sobre. e depois é interessante ver como esta continuidade vai ao mesmo tempo de ser premiada por novas modas que vão chegando e novos gostos que vão chegando. mais do que andar à procura de obras primas que é o que a história da arte tradicional fazia em todos os cantos a história da literatura a história da música estávamos sempre à procura onde é que tínhamos o nosso Shakespeare e o nosso Beethoven e o nosso Leonardo da Vinci para chegarmos muito aporrecidos porque não encontrávamos. O que nós temos que ver é a existência de uma prática artística sólida densa contínua que está a acontecer neste período em Portugal no seu todo e concretamente em cada uma das suas regiões. É claro que ficamos muito felizes quando encontramos uma obra extraordinária como o Ex-A-Oma ou como o Ima Gopetatis da Satã que é uma obra extraordinária e que por cima tem uma história que os estudos vieram revelar de etapas sucessivas de intervenção de gosto até diferente e o livro explica-nos muito bem isso e também nos explica que no modelo de base está um modelo que circulava por toda a Europa em finais do século XIV e inícios do século XV o famoso modelo do mestre Hidurico de Praga e portanto aqui estamos nós numa terra perdida nas serras com uma obra que reflete um gosto que atravessa a Europa por esta cadeia de eles sucessivos de transmissão de ideias e de gostos que faz que unifica a Europa cristã neste período pois gostei muito também gostei muito do São Pedro do Fernão Gomes na matriz da Sertã porque como toda a gente que olha para aquilo lembra-me imediatamente do São Pedro do Grão Vasco e pensei que engraçado eu olho para o São Pedro do Grão Vasco e tenho medo porque é uma figura de um sacerdote mago cheio de com o poder de decidir do bem e do mal que me condena ao inferno à salvação e olho para este São Pedro do Fernão Gomes e vejo o meu avô com um ar carinhoso e até com uma coisa muito maneirista o Vitor que me perdoa esta incursão que é aquela mão a abençoar que se aproxima de mim e que está exageradamente grande que é uma coisa muito maneirista lembra-me logo a Madonna del Colo esta ideia de uma deformação da imagem que é feita para explicar que este homenismo está realmente a abençoar está a ser a caramão para mim portanto não importa que anatomicamente ela não corresponda à proporção correta e eu me senti reconfortado em ter um Papa que gosta de mim lembrei-me logo do Papa Francisco gostei também de ver depois por exemplo as álulas do Pregatório do Vento depois da Silvão e perceber já ali já uma lógica de organização diferente uma retórica já organizada sem estes conflitos de alma interiores do período bandeirista e achei muita graça este fenómeno da Capela do Santíssimo Sacramento na Matriz de Sarnas de Bom Jardim o título da secção que o Vitor e a Ana Maria Farinha escolheram é muito boa uma espécie de Capela de São João Batista transplantada para a beia o que é muito engraçado que o D. João Quinto tinha patrocinado a Capela de São João Batista na Igreja de São Roque como uma espécie de símbolo de cosmopolitismo de contemporaneidade de fazer o melhor que se fazia na Europa com os materiais melhores com a técnica mais avançada nós estamos na carruagem da frente do comboio europeu como tantas vezes os políticos gostam de nos dizer e aqui temos algumas décadas depois esta ideia de uma elite classiástica local que faz questão de dizer nós também estamos no comboio e com uma largueza de vistas e uma vontade de gastar dinheiro simbolicamente nesta coisa que é muito interessante depois depois por último bem sei que o livro só abre um bocadinho um bocadinho da janela para essa temática mas abre bem a presença do órgão e a presença do órgão concretamente os órgãos do António Xavier Machado e Serveira que é uma figura muitíssimo importante na história da organaria portuguesa o que é que acontece com o terremoto uma grande parte dos instrumentos históricos portugueses órgãos históricos portugueses ficaram ou muito danificados ou mesmo destruídos e começa a haver uma nova moda de construir órgãos novos nas igrejas e nas catedrais nas cidades principais e daí vem uma moda global de todas as igrejas que têm um bocadinho mais de rendimento mostrar que também são capazes de ombriar com estes grandes órgãos que constroem nas cidades de Braga de Évora de Lisboa do Porto etc e portanto estes fabricantes de órgão português em particular o melhor deles todos que era este António Xavier Machado e Serveira não tem nós a medir vai passar uns anos aos Açores faz órgãos pelas ilhas todas dos Açores e tem encomendas um por toda a parte e portanto quem tivesse um bocadinho mais de dinheiro para encomendar um órgão encomendava o Rolls Royce possível da época que era Machado e Serveira e em Sarnache temos logo dois o que o que revela também uma ligação digamos ao fabrico de ponta da organaria portuguesa estes instrumentos são instrumentos muito interessantes porque por um lado integram-se na Generalidade no órgão peninsular no órgão espanhol e português e depois no latino-americano por extensão que é muito diferente do que se passava em França e em Inglaterra e na Alemanha ou na Itália porque há um rio há vários aspectos característicos dos órgãos portugueses e espanhóis no seu conjunto muito diferentes mas depois dentro desse pacote os órgãos portugueses também têm diferenças especiais portanto de certa maneira os órgãos Machado e Cerveira são eles próprios muito identitários e é muito interessante que haja ali dois e eu espero que mais cedo ou mais tarde possam vir a ser restaurados e educados até que hoje em dia começa a haver cada vez mais organistas bons por todo o país bom uma última observação já de caráter mais geral enfim obviamente que também me congratulo com a presença tão interessante de fontes para a história do culto de São Paulo de Santa Maria bastante contestável que tem raízes tão fortes e essas populares e essas é interessante ver que nasce debaixo daquele culto antes as autoridades da igreja decidirem muito bem se vão para um lado ou para o outro já as pessoas que vão fazer promessas são sempre contestável e isso geração após geração é muito interessante ver também do ponto de vista das artes escuarticas mas ia dizer que voltando ao meu ponto inicial sobre a história local o que é que é essencial é que ela seja bem feita a história local não pode ser deixada apenas aos amadores que têm um papel muito útil muito 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 perfeitoso muito digno e da maior importância mas até é preciso dar o salto para aplicar estas realidades locais metodologias de trabalho e técnicas de trabalho que são avançadas que exigem uma reflexão maior que exigem um conhecimento do conjunto para perceber a especificidade do local e portanto é muito importante que este dia tenha sido feito por uma das maiores autoridades da história da arte em Portugal que é o professor Vitor Serral e simultaneamente por alguém que sendo formado na sua escola tem raízes locais que faz esta ponte também falava esta ponte com as pessoas que localmente sabem e aí cruzam-se os dois saberes o saber local e o saber académico mas é importante que este trabalho apareça com um aparato crítico com cuidado com rigor com os apêndices de documentação riquíssimos porque isso qualifica o objeto de estudo bom é basicamente o que tinha a dizer-vos também mesmo 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 em nota final acho que o padre Manolo Antunes onde quer que esteja estará também com certeza muito contente por ver o património da sua terra assim tratado e por ver o seu nome associado institucionalmente através do Instituto que é patrón a este estudo muito obrigado obrigado Obrigada.